Eu posso, então, confirmar a sua presença? Tá. A dona Paula agradece. Até mais tarde, então. Prontinho, dona Paula. Estão todos convocados. Ótimo. Ótimo. Hoje eu vou finalmente realizar um sonho de muitos anos. Vou colocar o meu neto Lucas na presidência da fábrica. A senhora tem certeza do que vai fazer, dona Paula? Não. Não tenho. Que ninguém nos ouça, eu não tenho. Mas eu vou correr esse risco. Eu vou correr. Porque eu não posso mais ficar nessa situação. Deixar os meninos brigando dessa maneira. Eu tenho que acabar com isso. Não, eu vou correr esse risco. Obrigada, tchau. Dona Rosa, a senhora não sabe onde é que foi a Cláudia, não? Sei não, Dona Elisa. Ela saiu cedo. E o velho e a menina, onde é que se meteram? Também não sei, não, senhor. Tem gente que não sabe por que é que tá viva. Vambora, fiaco. Termina logo o sonho. Vai. Com licença. Por favor, vocês moram aqui nessa rua? É, eu morei muitos anos aqui, sim. Por quê? Eu tô procurando uma conhecida minha. Eu não sei se vocês conhecem a Cláudia. Olha, tem uma Cláudia que mora numa casa logo ali. De onde é que você conhece ela? É que eu trabalho na Ludens, aquela fábrica de brinquedos. Ludens? A fábrica da dona Paula Candês de Sá. Exatamente. Vocês conhecem? Não, a fábrica a gente não conhece, não. Mas a Cláudia eu conheço muito bem. Senta aí, senta aí. Com licença. Bom, ela... Ela mora por aqui há muito tempo. Com o que ela mora? Ela mora com a filha. Com a filha? A Cláudia tem uma filha. É? Pelo que eu tô vendo, você não conhece muito da vida da Cláudia, não, né? É, é verdade. Eu conheço muito pouco, mas... Eu tô querendo conhecer mais. Pois eu conheço muito a Cláudia. Aliás, nós conhecemos, né, fiapo? Bom, vocês não querem ir comigo até a minha casa? A gente conversa melhor lá, não tem problema? Não temos nada a perder, não é? Claro! Vamos! Eu quero que você conheça dois novos amigos. A Dona Elisa e o seu fiapo. Esse é o Jorge. Não, pode ir, fica à vontade. Obrigado. É um prazer conhecê-los. Você não pode imaginar o que eles estão me contando, Jorge. Ah, olha, a gente conhece a Cláudia há muitos e muitos anos. É mesmo? É. Quero que vocês me contem tudo o que vocês sabem sobre a Cláudia. O Jorge não chega. Ele não é de chegar atrasado, não sei o que é. Ele sabia o horário da reunião. Ele já deve estar chegando. Ó, eu acho que eu vou começar a reunião. Porque se a gente não, se a gente ficar esperando muito tempo, se você, por favor, você não... Não precisa, vovó, ele já está chegando. Ah, finalmente, Jorge. Eu já estava aflita, você não chegava, você não é de chegar atrasado. Senhora, me desculpa, boa. Bom, então podemos começar. Muito bem. Você já deve estar mais ou menos adivinhando o porquê dessa reunião. Eu resolvi fazer o que eu sempre tinha vontade de fazer, que é nomear o meu neto Lucas presidente das fábricas Lunders. Um minuto, vovó. Sim. Eu estou sendo obrigado aqui a fazer uma denúncia grave, que pode até mudar sua decisão. Que denúncia grave? Nós temos sido enganados o tempo todo por essa mulher. Esse casamento é uma farsa. A Cláudia tem uma filha de seis anos. E é casada com outro homem. O que é isso?